No Porto de Pesca de Peniche, como em outros tantos da costa portuguesa, além das gaivotas, ouve-se cada vez mais a língua indonésia Bahasa, misturando-se sotaques e experiências num setor que resiste graças à mão de obra estrangeira, também com Filipinos e Malaios, entre outros. Nós somos diferentes religiosos, e ele tem respeito pela minha religião, porque na indonesia, a religião é musulm. A musulm não comer peixe, não beber álcool ou algo, e ele respeito por mim. Você não comer isso, porque você é musulm. Eu respeito, eu gosto disso. A gente portuguesa é muito boa. Ele me ensina, se eu não sei, ele me ensina lentamente ou lentamente. Nós precisamos de ir para o mar com pessoas que não falhem. Portanto, que não nos digam à própria hora que não faças conta comigo. Estes senhores vêm para aqui para trabalhar e estão aqui disponíveis para o horário que nós praticamos. Portanto, praticamente é isso. Estes não falham. Nós temos cerca de 40% da tripulação que são indoneses. E assim estamos muito mais cansados, porque conseguimos ter depois a outra tripulação, que é a nacionalidade portuguesa, e estes não nos falham. E já tivemos situações em que estávamos para ir para a nossa faina do mar e três ou quatro homens a dizer, não, não vou fazer conta comigo. E nós não podemos estar reféns dessas vontades de ir ou não ir. Portanto, estas pessoas vêm para isto, vêm para trabalhar. Nós respeitamos-nos muito, tratamos-os bem, damos-lhes condições para eles estarem cá e eles não falham connosco. Nós também não falhamos com eles, naturalmente. Além das marés favoráveis e desfavoráveis, outras ondas se levantam, as da documentação, da papelada. É uma questão de não haver pessoas, sobretudo pessoas jovens, com idades para ingressarem neste tipo de atividade, que é uma atividade muito específica, que obriga a formação profissional muito também difícil e demorada. E, portanto, a importação de mão de obra estrangeira, qualificada, como é o caso dos indonésios, que são, seguramente, aqueles que preenchem a maior cota, digamos, estrangeira de trabalhar no setor da pesca em Portugal, foi a solução, realmente, que se encontrou há cerca de dez anos para cá, até há mais. Mas, depois, todo o resto, toda a restante documentação faz-nos morgulhar numa piscina, num mar, digamos assim, de burocracia, que faz com que as situações caricatas que as pessoas vêm cá, trabalham cá um ano, o contrato de um ano, e vão-se embora e ainda não tiveram nem o título de residência, nem a equivalência da cédula marítima, e, portanto, apenas têm o desconto para a segurança social e o número contribuinte.